A música é sempre um desejo, um afeto, mas penso que é mais do que isso no momento em que nasce. É mesmo uma exaltação, uma paixão quase inexplicável. Prefiro-a nesse preciso instante, único e singular, entre quatro paredes, como se costuma dizer. Depois é qualquer coisa que nos abandona, que se oferece aos outros, para que cumpra aquele inevitável destino de ser bem e mal amado. Se a música é um prazer, para aqueles que a ouvem, ainda bem. Para os músicos ela já é o resultado de um trabalho intenso. São eles os grandes, grandes arquitetos do som, dedicados e pacientes. As áreas, por exemplo, dispendidas no aperfeiçoamento da execução técnica, dos instrumentos, nos exercícios de leitura, dos ensaios, os tais enfadonhos ensaios, que tecem a perfeição procurada dos concertos ao vivo, faz com que não seja nem justa nem verdadeira a imagem da indigência, da preguiça e do lazer que lhes é atribuída. que nos é atribuída já agora. Tenho por todos os músicos muita admiração. Para mim são os últimos utopistas. Por estes que comigo colaboram para além da admiração, sinto e guardo uma grande amizade de muitos anos. e não suportaria tocar com alguém de quem não fosse amigo. Seria uma espécie de fingimento, um gesto mecanizado. Tocar em grupo e fazer música ao vivo necessita de um pulsar da complicidade, dessa mesma complicidade, para que seja um ato sincero e profundo. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Siderais Queime, alivia na ressaca Nesta doco, corta a faca Por tudo aquilo que eu vi Delicadamente Para ti Dedico esta canção de amor Com cheirinhos a mil flores Queime, senhora, a perna tonta E brinca com o pezinho fixo Quem me abraça o corpo excitado E o perónio Que se lixo Quem me amansa com doces beijos Altas pedras e desejos Quem num abraço singular Aí faz um ateu Meditar Segredos, recados de amor Na má vida dos cantores E se acaso resta um compadre Mostra os beijos e abraço Porta-me esses mastos Aguentar para o pai virar para o outro Ajusta-me esses calabretos Alguém apresenta-os à toa Descarregas de conversa O abraço rompe-es Com grita para que eles vão escandalhar Os corpos atirados em pedaços Dão à costa Pela em costa Churamos a nossa perdição Não tem muito mal putadas Agora falamos sem senhor No tempo não se acordar Gritamos amarras ao Salvador O escuro é muito grande O tempo é muito frio O mar é muito grosso O vento é muito rijo As águas são cruzadas Não se vaga levantais Se é o mar é que em Bovere O vento é muito bom O vento é muito bom Não tem muito lavar as costas É terrada a visualidade igual O escuro é muito grande O tempo é muito frio O mar é muito moroso O vento é muito rijo As águas são cruzadas As vagas levantadas O escuro é muito frio O enorme esparil O mar e o mar e o rio Arremeteram contra eles Os lagartos muito grandes E os esparraparam todos os embocados Com a qual vista ficamos Ação parada do saíso de cor Ai que é um gordo Ainda que nos fome lá da pique Subitamente ao fundo com o negro pela mão Cortado e caladinho Falar por dentro a cantar o canchão E aí Aplausos 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 Doce e salgada, oh minha amada De ser europeia Tu és toda em latim A mais mulata sim das europeias Oh bailarina, oh colombina Profano matrimônio das andanças do demônio Bela heroíça, Bela heroíça Ai dança a chula requebrada A minha canção é justiça Oh pátria lusa, oh minha musa O teu gênio é português Doce e salgada, oh minha amada De ser europeia És um caso de tudo Tu és o mais que tudo Da confraria, oh bailarina Oh colombina Tu és a nossa doidice Vem cá amante de mim Eu te procuro Eu te procuro Vem te ver, mande ver se a verdade é que eu te amo Oh pátria lusa, oh minha musa O teu gênio é português É um gênio meio e profundo É desta tamanha do mundo Sentimental como eu Dois corações pernos São de Afón e de Orfeu Guarda-nos bem fraternais No teu chão, no teu caso Sou de Anônio-Saudi Duis corações pernos E agora o meu irmão O meu irmão Vai falar-nos bem E agora o meu irmão Sial merda O meu irmão O meu irmão Ele o seu lugar E agora o meu irmão Quer a alma É agora o seu lugar Vem cá amante de mim E agora o seu lugar Amém. Em Lisboa fica o Tejo, a ver navios, dos rocios de guitarras à janela, ah, foi por ela, que eu já danço a pau sem contas, eu passei das minhas contas, foi por ela. Foi por ela, que me enfeito de agassar, desde aquela manga curta, colorida, se vais sair minha nação, nos cabeçalhos, ainda a tiritar de frio, a cometida, mas o valor que se dá, mas também parta. E os vais o tropical sentido na lapé, ah, por ela, que eu vesti fata e gravada, que o sol até me faz mal, foi por ela. Eu faço coisas graves, passei passando as passas, os algaros. Tanto santo milagreiro, todo ano, foi por milagre, que eu até nasci um fã, e venho assim, entretanto, subindo o rio. Não forma como um Deus ao rosto dela, nada foi por ela, eu deixei de ser quem era, sem saber que me espera, foi por ela. Vem por ela, que amanhã me vou embora, ontem mesmo, hoje e sempre ainda agora. Sinto mesmo em frente ao mar, também me cansa, ai, viz Paris, Berlim, Bruxelas, quem me alcança. Em Lisboa, que é minha vida,연理, carregada, mesmo eu não me perdi. Ela não preta, fica cabana, eu me leve, não me somos loucitas. Eu passei das minhas contas, foi por ela Ah, foi por ela Foi por ela Se o mar se esquece, o meu automóvel voa Espera por mim toda a Europa, a proa Brilha a autostrada ao fundo em mim Leda-me a ver o mundo Quem sabe a cópia a cor E outra da majestor Que eu seja o desejado Das loiras nos olhos azulados Quinto império, este doce pecado Que os autonautas sabem Das nifas entre as flores Eu também Vou pela estrada Multiplicando as flores Cuida-me o carro curva Cuida-me a sorte Quando a montanha já se desventra A norte Agora a noite toda em granito Sinto ela o espaço infinito Quem sabe ao longe da luz E outra ver a cruz Se não mudou o meu fado Muda agora e pronto Está mudado Deixei meu estuário Está deixado Atravessando as serras De viriatos e flores Eu também Vou pela estrada Multiplicando as cores Dizem-me a Deus Cruzando os céus Além Vênus e as graças Coisas que o mundo tem Como se fossem luas Levam saudades tuas São todas as graças de luz Só por meu bem Deixei of os céus Deixei Youth A CIDADE NO BRASIL 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 Ali está a cidade A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto